salve galerinha do youtube vamos continuar nosso cubo mágico aqui a gente deixou desse jeito né todas as setinhas funcionando para cima para baixo esquerda direita as centrais lá em cima também belezinha e vamos remover ali o texto da posição x e vamos deixar só o cubo é só apagar os text printf aqui joia joia vamos começar aqui criar uma variável de tipo inteira chamada ky ela vai ser a nossa travinha para quando você clicar com o auze vai fazer só um movimento né sem ela vai ficar girando toda hora belezinha só vai mover uma vez por clique aqui a gente vai criar a nossa funçãozinha mover e tipo void ela vai receber um parâmetro de tipo inteiro vai ser a nossa matriz 3 né 6 por 3 por 3 embaixo aqui na mouse que antes de chamar a nossa função mover eu vou criar uma variável chamada mov deixa eu apagar aqui o texto e embaixo a gente vai fazer um sisteminha vamos verificar se o mouse foi clicado mouse underline b se for igual a um quer dizer que eu cliquei ali com um esquerdo e se a nossa travinha tiver livre o nosso move vai passar a ser um eu vou poder mover uma vez ok essa mouse b aqui é uma variável que já vem na função vou deixar o link do tutorialzinho de como mexer com o mouse no alegro né pessoal dá uma olhadinha lá e aqui embaixo vai ser o seguinte se o nosso move for verdadeiro né você clicou ali e o mk for maior que zero ou seja você clicou no lugar válido né em alguma das setinhas ali de zero até tanto ele vai executar o que está embaixo ele vai chamar a função mover vai enviar matriz para a função mover vai aguardar 90 milissegundos porque senão vai ficar muito rápido agora aqui embaixo eu vou travar novamente se caso o mouse tivesse sendo clicado o nosso que y vai passar a ser um né então vai ficar travado você precisa soltar o botãozinho do mouse para poder continuar caso não o nosso mk vai passar a ser menos um é vai ser informação nenhuma e a nossa trava vai ser liberada para poder clicar outra vez cai y igual a zero já já é nosso sisteminha conhecido aí preparadinho a nossa trava agora vamos lá para a função de mover inicialmente aqui eu vou criar duas variáveis variável e né conheci para o nosso contador e a variável chamada auxiliar tem o desenho aqui do nosso cubo com todas as faces né vamos identificar aqui como face 0 1 2 a 3 a 3 aquela 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 do fundo a 4 a da direita e a 5 a da esquerda e o movimento vai ser simples ele vai fazer esse movimento aqui e aí a gente vai pegar esse aqui por exemplo do meio vamos colar essa cor aqui no nosso auxiliar ok aí vai catar a próxima vai colar aqui vai catar a próxima vai colar aqui e assim a gente vai fazendo vamos estar sempre jogando a anterior para frente e aí a verde vamos fazer a mesma com a face número 5 vamos jogar para 3 e aqui a gente continua jogando para a próxima e no final a gente cata auxiliar e coloca aqui essa vai ser a nossa dinâmica a dinâmica do código né vamos repetir isso três vezes esse sistema vai ser repetido três vezes auxiliar aqui vai para a última e a última vez a gente repete novamente e pega o auxiliar da última e joga aqui prontinho a nossa face foi toda girada para um lado né no sentido aí da direita para a esquerda bom mas na verdade a gente vai estar fazendo isso aqui ó nós vamos catar somente a primeira peça de cada face e fazendo essa troca por último a gente vai auxiliar e põe ali e a gente vai jogar aí toda essa sequência e um laço forno ele vai repetir três vezes para a gente dessa forma ele gira toda a sequência do cubo uma vez só ok então vamos aqui para o código fica mais fácil de explicar vai ser o seguinte se eu pressionei ali no centro né zero é a parte de cima um é a parte do meio dois é a parte de baixo a gente vai mover aqui o meio e se o mk for igual a um que a parte do meio a gente vai guardar a primeira parte dele um zero dentro de auxiliar o auxiliar a gente vai pegar a parte quatro aqui na ilustração né e vamos colocar ele no um depois a gente pega três e coloca no quatro depois pega cinco e coloca no três daí a gente por último cata auxiliar e põe lá na cinco que é a última né então a gente vai fazer a mesma coisa aqui no código a um para auxiliar a quatro para um a três vai para quatro a cinco vai para três e o que tem o nosso auxiliar que é aquela caixinha vai para o cinco colocar uma vírgula aqui vamos fazer um teste vamos ver se funciona belezinha tratando a última peça de cada lado do cubo e passando para frente se você girar mais de quatro vezes ele volta ao normal vou ilustrar aqui a posição que ele está é a mesma que está ali no nosso desenho o nosso paint beleza está funcionando agora a gente vai multiplicar tudo utilizando o laço for que nem eu falei bom a posição que as peças estão são essas né zero quatro e um são as faces que vão ser visíveis mas para poder a gente se orientar que nem a gente está vendo ali no no paint essas são as partes visíveis aqui zero quatro e um para a gente poder se orientar que nem ali no paint vou colocar mais três faces aqui né que é as que estão faltando a dois a três e a cinco depois eu vou remover só para a gente poder ver visualizar né belezinha ficou mais ou menos parecida ali com o paint ok a parte do fundo a da direita e a de baixo que são as que estão ocultas olha quando eu clico aqui a de trás e a da esquerda também se move olha como ficou igualzinho ali no paint o mesmo movimento a mesma sequência belezinha jóia jóia agora vamos fazer que nem eu falei vamos colocar tudo dentro de um laço for e ele vai fazer três vezes para a gente o que está aqui com um clique só a gente movimenta todas as três peças de uma vez todas as três peças de cada face né beleza no lugar do zero a gente coloca o i que o i vai estar contando três vezes vai fazer três vezes também somente isso beleza vamos fazer um teste jóia jóia belezinha ó trocou todas as três na forma sequencial aí para a esquerda bacana para a gente poder fazer para o lado oposto é só inverter né inverter a sequência agora vai ser o mk7 o 5 vai para o 1 o 3 vai para o 5 o 4 vai para o 3 e o 4 recebe o auxiliar é a sequência invertida se eu clicar aqui ó também funciona para ambas as direções agora ok bom depois a gente vai mostrar as outras permutações né as outras movimentos que é um pouco complicado vou deixar para o próximo tutorial espero que o pessoal tenha gostado aí entendido e até a próxima aí galera valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri